Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí Cada preço aí das coisas ali que tem na minha bicicleta Cada acessório E aí galera, eu sou Carlos Ritos Seja bem-vindo a mais um vídeo de um canal Bom rapaziada, o vídeo eu já sei o seguinte O vídeo eu já sei, eu fazendo outfit da minha bike aqui Pra quem não sabe que é um outfit galera É tipo assim, você vai pegando Vamos supor, igual a roda A roda é tanto, entendeu? Vou tipo falando pra vocês o preço das coisas que tem na minha bicicleta Entendeu? E galera, se você não for inscrito no canal Se inscreva aí que você não vai se arrepender E deixa aqui um like maroto pra nós Pra ajudar a fortalecer o seu canal aí E não deixa de esquecer o like aí Deixa o like aí por favor galera Que vai me ajudar muito aí E é isso, vê o vídeo até o final aí E é nóis, tamo junto Vem acompanhando o vídeo Vai só explodir a semana Bom rapaziada, agora vamos começar aqui pelo primeiro item aqui Que é a coisa principal da bicicleta Que faz a bicicleta andar Que vai ser nada mais nada menos com a roda VMAX Vamos olhar o preço dela Bom rapaziada, a roda VMAX aqui Está saindo aqui no mercado livre Nada mais nada menos aí Por apenas R$249,90 Que é óbvio que é R$250,00 Aí galera, a roda VMAX vem com enraiada Vem com cubo Eu não sei que cubo é esse aqui que está aparecendo aqui Mas o meu é Vibe e o Scorpio Aí vem com eixo Vem com tudo certinho aí Por apenas R$249,00 Como eu falei pra vocês aí Bom rapaziada, agora vamos Para a próxima coisa Que é importante na bicicleta também Que é nada mais nada menos o guidão de moto Bom rapaziada Agora vamos mostrar aqui pra vocês o guidão de moto Que eu falei pra vocês Esse guidão que é da Titan 150 E ele está saindo aqui por R$39,95 Mas não importa não Vamos colocar um R$40,00 Porque é o preço de loja aí E galera, mano Esse guidão aí Ele tem presilha E pelo que eu contei aqui Tem 50 presilha Aí então cada presilha de moto aqui é R$1,00 Então vamos pôr aí mais R$50,00 Bom galera, agora vamos para o terceiro item aí Que é nada mais nada menos Arrabeito de R$160,00 Bom galera, pelo que vocês estão vendo aí Essa arrabeito aí é de uma Titan 160 2016, 2017 E ela está saindo nada mais nada menos Por R$40,00 Porque aqui está saindo aqui por R$40,00 E R$80,00 Mas vamos pôr R$40,00 aí E é nóis Bom galera, vamos para o quarto item aí Que é nada mais nada menos Que é o Santo Antônio Bom galera, esse Santo Antônio aí É de uma moto Titan aí Como dá em Titan 150, 160 Fãs Essas motos e tudo aí dá Mas eu não sei se dá em MT19 Essas motos aí Eu acho que não dá não E eu paguei nele Foi R$50,00 Mas ele é uns R$110,00 Novo na loja Mas eu paguei R$50,00 nele Bom galera, agora vamos para o quinto item É que é nada mais nada menos Que é o Descanso Central É um Descanso Central preto De bicicleta, né óbvio E ele foi nada mais nada menos Por apenas R$30,00 aí Que tá aqui no Mercado Livre E galera, mano Eu paguei nele Foi R$80,00 Que... Ele é R$80,00 Eu não sei porque aqui no Mercado Livre Tá mostrando que é R$30,00 Mas isso daí não importa não E esse Descanso Pequeno aí Aí em cima aí Ele foi R$15,00 aí E é isso Agora vamos para o sexto item aí Que é nada mais nada menos Que o pneu praeira Bom galera Esse pneu aí que eu uso Eu levo o orinho aí Da... Que o nome dele é praeira aí E galera, mano Eu não sei tipo assim Eu acho que a medida dele É 1.95 aí E é aro 24 aí que eu uso Já vamos para o oitavo item aí Da bicicleta Que é nada mais nada menos Do que o garfo sandal Galera Esse daí é o garfo sandal Tipo assim Aqui tá parecendo de aro 26 aqui Mas ele... Enquanto aro 26 e aro 24 É tudo o mesmo preço E ele tá saindo nada mais nada menos Por apenas R$67,00 E é essa faixa de preço mesmo R$67,00 a R$70,00 Esse quadro é nada mais nada menos Com aro 24 aí Quadro reto Porque se... Galera Se for um quadro Aro 24 Sei lá Pode ser o que for Rebaixado Ele não dá pra... Pra pôr o motor Que o motor é meio... Meio que alto, né? Como pode dizer E é isso Ele deve ser mais ou menos uns... Sei lá Uns... Uns R$50,00 aí E não liga não Que a tinta D tá meio que ruim assim Eu vou tá pintando aí É isso E por fim agora O mais esperado que vocês querem Saber o preço aí, né? Que eu acho, né? Que é nada mais nada menos Que o motor Esse motor aqui É nada mais nada menos Que eu não sei do que é esse motor Deixa muito nos comentários aí De que que esse motor é aí Porque eu não sei de que ele é Isso é de motosserra Eu não sei de que é esse motor aí, gente Porque tipo assim Motosserra é muito menor do que isso aí Eu não sei E muita gente tá me perguntando Por que que eu coloquei Minha embreagem do lado do acelerador Porque tipo assim Essa embreagem aqui É desse lado aqui E mano Eu nem vou falar Por que que eu coloquei A embreagem desse lado Por quê? Porque na hora que eu vou Fazer isso aqui com a bicicleta Que é... Eu não vou falar esse nome Porque o YouTube vai amarelar meu vídeo Que eu sei que vai Que se eu falar esse nome aí Porque eles pensam aí Que é uma coisa que Incentiva os outros a fazer coisa errada aí Mas não é E eu coloquei desse lado E por isso E agora voltando no assunto Vem com isso aqui Vem com kit completo Ó Bobina Carburador Vem tudo completo Vem com a corrente Que essa corrente aqui não é de moto Porque ela é um pouco mais grossa Vem com esticador de corrente Vem com isso aqui Que eu não sei o nome Deixa muito nos comentários Porque eu não sei o nome Isso aqui Que eu esqueci o nome Vem tudo completinho E eu paguei Nada mais Nada menos 700 e pouco nele Porque tem... Eu não sei quantos meses Que eu tô com esse motor aí E... Agora já tá na faixa De uns 500 e pouco aí E é isso Bom galera Nossa senhora Não sei quantas vezes Que eu já falei galera Que eu já perdi as contas Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Se você gostou do vídeo Já deixa muito seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Galera Por favor Deixa muito like nesse vídeo aí Mas por favor Por favor Eu nunca pedi tanto like assim E... E é isso galera Ajuda a divulgar o... O... O canal O vídeo Pra todo mundo aí Que eu vou ficar muito feliz mesmo E agora é Rumo aos 7 mil inscritos Não 8 mil inscritos Tá com a 7 mil já Graças a Deus Então é isso galera Tamo junto Valeu nois Fui Tchau 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 Tchau